Pula no chão, anda, joga, seu pulo no chão, 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 chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate, caca, bunda no chão Quando ela mexe, caca, bunda no chão Quando ela joga, caca, bunda no chão Quando ela sarra e bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, caca, bunda no chão